Opa! Aqui é o professor Ricardo Brito e vou ensinar para vocês aqui três exercícios de dedilhados, agilidade, com forró no teclado. Claro que serve também para você treinar o seu dedilhado, independente se você vai tocar forró no teclado. Serve também para gerar algumas ideias de improvisação. Gera um pouquinho, dá uma ideia. Mas o foco aqui, do que a gente vai fazer, são exercícios. O foco é agilidade. Eu vou demonstrar aqui o primeiro exercício para vocês. Os dois primeiros têm conexão com o outro. O segundo é um exercício aleatório que eu vou botar para vocês. O primeiro é esse daqui. Deixa eu botar o som do acorde um pouco mais alto. É basicamente isso. Agora, isso daí serve se você está tocando uma música, sei lá. Então, é um pedaço de frase que você pode jogar. Mas isso depende da experiência. Então, o foco não é isso. Isso é mais você ter agilidade. Você pode fazer em vários outros tons. Ré maior. Maior, está vendo? Pode fazer em qualquer tom. Mas a gente vai aprender aqui em uma sequência de teclas brancas em dó maior. Está certo? Então, não tem um dedilhado fixo aqui. Porque depende de como está a sua mão, o seu pulso, as teclas. Então, aqui a gente vai meio que sentir qual dedilhado eu vou passar aqui. Então, esse primeiro dedilhado é Dó, Si, Dó, Ré, Mi Ré, Genido, Mi, Fá, Sol O dedilhado 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Está vendo? Você vai perceber um padrão Que até para você aprender a improvisar Você vai precisar entender onde é que é feito esses padrões. Então, esse padrão é A gente pega um acorde E dá um floreio Na primeira nota do acorde Na segunda nota E termina na terceira nota do acorde Então, faz Caminha para o terceiro acorde Desce E vai para a quinta do acorde Aqui é o acorde de Dó maior Você faz isso Opa! Desliga aqui Deixa o comprimento automático ligado É preciso você saber fazer lento Está vendo? 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Aí você vai para o Ré menor 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Mesmo delgado Ré 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 Dó sinido Ré Mi Fá Mi Fá Sol Lá Vai ser só para o Mi Menor Menor Mesma coisa 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Fá A nota Mi Ré sinido Mi Fá natural Sol Fá sinido Sol Lá Si Ou seja Vai ter um semitom abaixo Se tiver dentro Se o semitom for natural Tudo bem Se não for natural Aí a gente vai acrescentar No resto Ele vai usar as notas brancas Aqui da escala de Dó maior Do campo harmônico de Dó maior Fá maior Aqui é um semitom natural 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Fá Mi Fá Sol Lá Agora O sol semitom não é natural Mas aqui é um semitom já é natural Está vendo? Sol maior Sol Fá sinido Sol Lá Si Lá sinido Si Dó Ré 1, 2 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Mesma coisa no Lá Menor agora Lá Lá Sol semito Lá Si Dó Oh, perdão Lá Sol semito Lá Si Dó Si Dó Ré Mi Como aqui? Si Diminuto Então Dó Dó Ré Dó Sinido Ré Mi Fá Mesmo dedilhado 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 Depois repete o Dó Do jeito que o sininho no começo E aí Aqui a velocidade está a 127 É Opa Então eu tentei obedecer só um dedilhado aqui para ajudar vocês Eu como eu sei fazer vários tipos de dedilhado, às vezes eu mudo dedilhado, eita, não Tenho que obedecer para ajudar o pessoal a aprender mais simples É, mas se tiver, aqui foi em 127, mas aí você pode aprender em 70, a bateria, né 70, deixa eu ver como fica Então vai ficar Então você tem que ter paciência para fazer todo o dedilhado no tempo que você fica confortável Você vai aumentando de 10 em 10 tempos Até chegar, por exemplo, em 100 É, até, aí, depois vai chegar em 127, né Ok O segundo exercício, o segundo exercício é o seguinte É Você vai fazer essa sequência E vai acrescentar um arpejo no final Como eu disse, dá para você aplicar em outras tonalidades Se eu fizer em Ré maior Mi maior Tá vendo, ó Dá para aplicar em qualquer tonalidade Mas a gente vai fazendo as brancas, vai ficar assim, ó Então você vai fazer a sequência Aí você pode fazer 1, 2, 4 ou 1, 2, 5 Certo? Aí você vai complementar o quê? Com as duas últimas notas do acorde E depois a oitavo do acorde, né Que vai ser o próprio nodo do acorde Por exemplo, se a gente fez em Ré maior Aí as duas últimas notas E a tônica do acorde que é Ré menor agora Aí as duas últimas notas Você vai completar as duas últimas notas Já vai usar um pouquinho da sua parte analítica Um pouquinho de ouvir Um pouquinho de entender isso E agora no Mi menor, como é? As últimas duas últimas notas Só, Si, Mi Então vamos fazer aqui do começo Dó maior Mi, Sol, Dó 1, 2, 5 Ré menor agora Ré, Fá, Lá No Mi menor agora Sol, Si, Mi Fá maior Lá, Dó, Fá Lá, Dó, Fá Si, Dó Si, Ré, Sol Dó maior É uma repetição Aí você vai fazer Na velocidade que você aguenta 90, sei lá Não sei como Depende de cada um Opa Lá, Dó 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 E aí vai Então isso já é o segundo exercício Para você aplicar de agilidade E não tem limite aqui, certo? Eu fiz no máximo 127 Mas será que eu consigo fazer em 150? Posso errar aqui ao vivo Viu Aqui Deu pra ir Deu umas Erradinho aqui Testando o dedilhado Mas deu pra ir Muito bom Mas se você conseguir fazer De 100 até 120 Está perfeito Está ótimo Já dá para você Exercitar bem Os seus dedos Dar uma inteligência Para a sua mão Vai ajudar Alguns momentos De algumas músicas Futuramente Quando for improvisar Você vai gerar Alguma inteligência Para você ajudar A improvisar Certo? Mas é isso São tijolinhos Agora Esse exercício Número 3 Que eu vou ensinar Não tem nada a ver Com o que a gente fez até agora É isso aqui Então a gente vai fazer Vai pegar aqui o Dó Maior Vai colocar uma sétima Uma tétra ali Quatro notas Aí você vai cair No Si menor Si meio diminuto Si diminuto Vai acrescentar lá Vai ficar Si meio diminuto Ou seja Você vai acrescentar sétimas Em cada corda Desce no Si Lá com sétima Lá menor com sétima Só maior com sétima Fá maior com sétima Maior Ré maior Ré menor com sétima Ré menor com sétima Dó maior com sétima Maior Dizendo as notas Dó Mi Sol Si Si Ré Fá Lá Lá Dó Mi Sol Sol Si Ré Fá Fá Lá Dó Mi Mi Sol Si Ré Ré Fá Lá Dó Dó Mi Si Dó Mi Sol Si Só que você vai fazer É tudo ao contrário Aqui ó Você pode depois Se quiser Você pode ir subindo Mas as vezes Que eu quero que você faça É o contrário É Então Si Sol Mi Dó Lá Si Fá Ré Lá Mi Dó Sol Mi Dó Lá Fá Isso daqui eu não quero não Sol Mi Dó Lá Sol Mi Dó Lá Fá Ré Si Sol Mi Dó Lá Fá Ré Si Sol Mi Certo? Vai ficar descendo Ó É o infinito Aqui se você quiser descer Só a mão direita Ó Ok Então eu espero que vocês tenham gostado Aí desses Três exercícios Lembrando que esse último é mesmo Uma coisa Faz lento aqui Ó Ele tá muito rápido ainda Sessenta e sete Opa Isso é muito bom Você sabendo Depois você pode aplicar Em campos harmônicos De Ré Maior Sol Maior Você pode aplicar Em outros campos harmônicos Dependendo aí Se você for pesquisar Os dedilhados As notas mudadas de tom Mas pelo menos Se você fizer em dó maior Você já vai estar Malhando os dedos Tá bom? Se você não é inscrito Aqui no canal Tem um botão aí De se inscrever Certo? Nessa quinta Nessa quinta Dia dezessete Eu vou liberar Aqui o vídeo O segredo Do forró no teclado Vou liberar Ao meio dia Aqui Tá? Esse vídeo Eu não sei Se você estiver vendo No Youtube Não sei onde é que está Esse vídeo agora Mas se você estiver No Youtube Dezessete de novembro Ao meio dia Eu vou liberar Um vídeo especial Chamado O segredo Do forró no teclado Tá? Então Fica atento Que eu vou enviar Para vocês Tchau, tchau